Quem não conhece vai falar que é vira-lata, mas esse cachorrinho aqui é a segunda raça reconhecida no nosso país. Hoje vamos dar banho em Terrier brasileiro. Foi reconhecido em 2006 e também é conhecido informalmente como Fox Paulistinha. Não confunda com o Fox Terrier e o Jack Russell Terrier. O que eu mais acho legal nessa raça é que eles são ligados no 440, não param um segundo e tem energia de sobra. Sua pelagem é bem característica e bem definida. Ele deve ser branco com manchas pretas, o castanho acima dos olhos e em ambos os lados do focinho. São pequenos, tem uma alta expectativa de vida. O segundo país a criar essa raça é a Finlândia. É inacreditável, mas esses cães também suportam muito bem o frio. Quem é criador fala que um bandinho de 5 desse é pior que um pitbull pra atacar. Muito inteligente e muito receptivo a estímulos mentais. Originalmente as orelhas não ficam em pé. É uma raça pequena, porém tem alguns que chegam apesar de 10 quilos. Duvido você ter mais energia que esse brasileirinho.